Recebam na Arena Sagrada, item 14, do Chau! Trabalho magnífico do artista capricioso! Artista maluca! Artista maluca! Artista maluca! Artista maluca! Entre Nogara Sagrada na Arena da festa Artista Neto Machado De heróis tribais do meu Brasil Chega do passo da guerra na dança da terra Exalta a floresta Artista Júlia Moderna Do meu país Os tambores arrumam Mundo Saramacha Mundo Saramacha Mundo Saramacha Mundo Saramacha Sob a lua cheia Tuxaua vai dançar Tuxauaê 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 Tuxaua 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 É o líder geral Anu, Caribe, Tupi, Aru, Aki, G, Al, I, Q, B É Saba, Oteira, Alteia, Fogueira Sob a lua cheia Tuxaua vai dançar Quero de Tuxaua, Aê 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 Aê